Todos os oito que estão aqui são fortes, porque foram e voltaram da roça. Então, na cabeça dele, eu não sou uma pessoa forte. Tipo, eu tô aqui só porque eu tenho, tipo, sorte de tá ganhando as provas, vamos dizer. Dá medo, né? De eu cair no poço, né? Aham. Eu quero falar isso. Amanhã, é, velho. Hoje não. Amanhã. Hoje não é o dia, não. E também quero falar... Ai, Lujainha. E também quero falar do... Que ele colocou uma semana de boa convivência na frente de mais de dois meses de carinho, de atenção. Então, é isso também que eu quero falar com o Lipe. Todas as vezes que... Todas as vezes que o Matheus foi pra roça, eu... Quando ele brigou com a Teté, quem que tava lá consolando ele? Eu e você... Quando ele ia pra uma prova e não botava fazendeiro, não ganhava. A gente sabe o quê? Junto com ele, falando palavras positivas. Então, isso também me chateia, porque... Uma semana de boa convivência na frente de mais de dois meses de... Ai, porque você errou. Ok. Dois erros foram... É... Mais pesados, tipo, mais... É... Dois erros valeram mais pra ele do que mais de dois meses de briga e... Conflito e tudo. Tudo bem. Uhum. E, tipo, errou pra ele na cabeça dele. Pra mim, eu não errei. Por isso que eu tô em paz. Entendi. É, amiga. Amanhã você fala com ele. Essas coisinhas que você falou aqui agora, que você pontuou... Amanhã você fala tudo. É, mas no tempo que eu quero falar, só pra, tipo, desengasgar... Eu sei. É, mas no tempo que eu já não quero falar, Porque eu acho que não vai, tipo... Não vai entender e não vai fazer diferença na vida da pessoa, então... Ai, né? Às vezes, sim. Porque eu acho que se fosse... Tipo, se vocês vão me falar lá dentro do quarto, ontem... Que eu tava equivocada no sentido de achar que... Que hoje o Libi prefere o Biel. Na minha cabeça, ele vai preferir o Biel. Entende? Vocês que me falaram isso. Então, assim, às vezes é bom falar. Pra mim, ele prefere você. Não, a minha tristeza é que eu vou falar com o Libi, amiga. Vou te... Vou desengafar pra você. É que, tipo... Ele também não botou em consideração todos os meses que eu vivi aqui com ele. Tipo, a intensidade como foi no início. A gente sempre junto, entendeu? Você lembra que eu fiquei sentida quando ele se afastou? Que ele foi lá pro lado da Mirela e do Lucas? Aí depois o Lucas saiu, ele voltou a se aproximar da gente. Então, eu vou falar essas coisas pra ele. Isso tudo são coisas que me incomodam, entendeu? Que, tipo, no dia lá do Lampião... Não é que eu levei essa mágoa pra dentro de mim. Eu já desculpei. Mas só que, tipo... Eu já percebi que eu não faço parte da prioridade, entendeu? Não levo em consideração o que a gente viveu aqui, entendeu? Eu me senti descartável, velho. Eu vou mentir. E é isso que eu vou conversar com ele, velho. Que são essas coisas que estão me incomodando. Porque eu gosto dele, entendeu? E eu vou falar pra ele... Olha, Lipi, eu não voltei pra você e pra Roça. Eu voltei porque eu precisava voltar. E eu não queria... Casar uma briga com a Teté. Que não tenha um pingo mais de... Não tenho nada contra ela. Tipo, nada. Nunca me fez nada, entendeu? E também não queria voltar na Jordana. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito imenso. Então eu vou falar pra ele. Você lembra, né? Da outra roça passada. Que eu voltei na Jojo com o coração partido pra não voltar nele. Você lembra? E ele votou em mim. Entendeu? Então assim... Foi quando ele te mandou pra Roça? Não, foi no dia do... Foi quando ele votou só. O do Lampião foi no mesmo dia ou foi na outra noite? Uma vez ele votou e outra vez ele mandou pra Roça. Não lembro. Mas teve essas duas coisinhas, entendeu? Então assim, eu falei... Eu vou votar no livro porque meu coração pediu pra votar nele. Mas não significa que eu quero que ele vá pra Roça. Entendeu? Eu sabia que ele não ia. Ninguém ia votar nele, amiga. Sim. Entendeu? Então, mas eu vou falar com ele. Eu falo... E a questão que eu falei que me decepcionou foi justamente isso. Por ele também falar que não tava muito com a gente. Porque era muito casal e tal. E hoje, até hoje, eu tô com o Biel. E eu sinto hoje ele mais próximo do Biel do que de mim. E vou falar essas coisas, entendeu? Tudo que eu tô sentindo. Mas eu vou falar. Lá fora, a gente pode ser amigo? Pode. Mas aqui dentro, velho, eu acho que você não tá sendo verdadeiro 100% comigo. Vou falar bem assim pra ele. Quero ver o que ele vai falar pra mim. Mas eu tô sentindo, amiga. Eu sinto as coisas, velho. Quando a pessoa tá sendo verdadeira, entendeu? Tipo, a minha amizade com o Lipe hoje é só de brincar mesmo. Mas é uma pessoa que a gente não senta, a gente não conversa. Não me dá um conselho assim 100%, entendeu? Às vezes é que a gente conversa na festa. Mas hoje, até Jojo, hoje, conversa muito mais comigo do que Lipe. Entendeu? É f***. E é isso que me magoa, que me deixa triste. E tá tudo bem ele escolher outras pessoas. Mas eu achava que as pessoas não eram descartáveis assim. Ah, já tô com outras pessoas, vou abandonar as outras. E eu não consigo ser assim, velho. Entendeu? E eu não consigo ser assim, não, velho. Nossa, coisa aqui é tudo doida. Vou conversar com ele. Vou falar mesmo. E vou falar do outro negócio que eu te falei que tinha ontem. Porque eu vou falar só pra ele. Que Biel sabe, porque Biel tava envolvido também. Mas eu vou falar pra ele. Vou perguntar sem julgar. Mas é uma coisa que não teve como. Porque eu vi. Entendeu a forma que foi. Linda. Pets. Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Oxe. É, eu ia fazer isso. Volte-se. Tomara que ele não fique triste porque eu voltei em ele. Porque das vezes que ele voltou em mim e me mandou pra roça, eu não fiquei triste com ele, não. Nossa, ele não tá triste, não. É, mas ele pode tá sentido, né? Tem vezes, amiga, que eu fico guardando as coisas dentro de mim pra não falar pra pessoa e magoar a pessoa, entendeu? Aí eu fico guardando assim no meu peito. Mas tem vezes que eu tenho vontade de falar, mas eu tenho medo de falar e magoar a pessoa. O que eu tô falando, tipo, magoar a pessoa. Aí eu prefiro não falar, entendeu? Tem coisa que eu nem, tipo, no ao vivo mesmo. Eu não queria falar a palavra decepção. Porque eu fiquei com medo de magoar ele ali. Mas você falou. Então, mas eu falei. Aí isso que tá mais me doendo, eu vou falar pra ele. De tudo que aconteceu ontem, a palavra que mais me doeu foi eu ter usado essa palavra. Que é uma coisa que eu sentia que eu não queria expor pra que eu não queria te magoar, Lipe. Eu prefiro sentir a dor, amiga. Amiga, se eu puder entrar no frente do carro por uma pessoa, eu prefiro eu sentir a dor do que, por mais que seja eu a razão, eu não quero que a pessoa se sinta a dor, entendeu? Magoar. Não gosto disso, cara. Não gosto. Eu prefiro ficar na minha. Entendeu? Por isso que eu tô muito medo das coisas que falam. Ah, você tem que se posicionar esse trem aí. Mas se posicionar for magoar, eu não prefiro não.